Reparei no teu cabelo Me dá um céu azul, já, já, me traz a paz Me dá um céu azul, já, já Me olha, me nota, me faz eu sentir o teu cheiro bem perto de mim A tua energia bateu sintonia e eu tô tão afim Me olha, me nota, me faz eu sentir o teu cheiro bem perto de mim A tua energia bateu sintonia e eu tô tão afim Me traz a paz, me dá um céu azul Tchau, tchau Reparei no teu cabelo Ele todo bagunçado Com seu dread cor de ouro Me deixou apaixonado Me traz a paz, me dá Um céu azul, já, já Me traz a paz, me dá um céu azul, já, já Me traz a paz, me dá um céu azul, já, já Me olha, me nota, me faz eu sentir o teu cheiro bem perto de mim A tua energia bateu sintonia e eu tô tão afim Me olha, me nota, me faz eu sentir o teu cheiro bem perto de mim A tua energia bateu sintonia e eu tô tão afim A tua energia bateu sintonia e eu tô tão afim